Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem rápido Só pra tirar dúvida de quem quer ver como é que tá aí o computador Depois de quase um pouco mais de um ano Sobre o filtro de poeira Se ele continua aí limpo e tal Não sei se dá pra ver aí, mas aqui a poeira tá toda Aqui no filtro, na meia calça no caso Bom, e aqui por dentro Assim, a única modificação que vocês podem ver, né, do vídeo anterior É que eu coloquei aqui essa tela, né, recortei, ó Aqui o gabinete E já ali por dentro, eu vou abrir aqui ele Mas já por aqui, ó, você já consegue ver que Tá limpo, né, cara? Deixa eu abrir aqui Deixei aqui no ponto pra abrir Olha só Claro que um pouco mais de um ano, né Se fosse um computador sem o filtro, com certeza A placa ficaria com muita, muita poeira, né Aqui o cooler, ó Tem, mas é mínimo, sabe? Muito, muito pouco Pra o tempo que tá fechado, né, o computador Aqui, ó, o cooler traseiro, ó Tá limpinho Tá vendo? Limpo, limpo Fonte Limpa também Tudo limpo, ó A poeira tá toda segurada, não Olha lá, o cooler ali, aqui, puxa direto lá de fora Limpo Aí aqui, ó Eu não sei, na verdade, como essa poeira entra aqui Mas é muito, muito pouco Vou até passar a mão aqui Acho que é por aqui, ó Por esses buraquinhos, tá vendo? E aí eu não quis fechar, né Que eu poderia colocar uma placa de vídeo aqui Então eu não quis colocar aqui a tela Eu sei por isso Mas É nada, olha só Entendeu? Então funciona assim É muito bom Muito, muito bom A poeira tá praticamente aqui, ó Quase nada Muito, muito, muito nada Nada Insignificante, sabe? Só no fundo E nas peças, olha só Tá completamente limpo O cooler tá Todos os coolers estão limpos Então é isso aí O resultado me surpreendeu bastante O computador aí, depois de quase um ano aí Fechado Quando eu fiz essa Essa modificação aqui, né De colocar a tela Aí eu acrescentei mais um pente de memória Um SSD Eu não 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 limpei, sabe? Até porque não tava sujo E Continua sem estar sujo É, uma outra coisa Eu vou aqui só ligar ele rapidinho Só pra vocês verem Como é bom demais Colocar SSD no PC, mano Se você tem alguma dúvida De que se funciona Mesmo se fica rápido Olha só Vou ligar aqui ele Olha o tempo que ele demora pra ligar Já era Aqui o que eu quiser Aqui o que eu quiser abrir Ele vai abrir Vou abrir aqui Um Programa pesado Por exemplo Aqui eu vou Abrir o Premiere Nunca que com o HD Já iria abrir Assim de boa Pra o Premiere Jamais Já era Essa mancha da minha tela Mano Não sei o que de achar Prontinho Tudo certo É muito, muito bom Muito bom Adianta demais A vida Enfim Falou